O FUNDAMENTO DE ASTRONOMIA E A ESTROFÍSICA O FUNDAMENTO DE ASTRONOMIA E A ESTROFÍSICA O FUNDAMENTO DE ASTRONOMIA E A ESTROFÍSICA Oi, bem-vindos à aula de hoje do Fundamento de Astronomia e Astrofísica. E hoje vamos continuar falando um pouquinho sobre a Via Láctea, mas, em lugar de falar das estrelas, hoje vamos falar sobre o meio interestelar. Então, o meio interestelar, como o nome diz, é o que está entre as estrelas. Então, na nossa galáxia, nós temos um disco e nesse disco, além das estrelas, nós vamos ter gás e poeira. Então, por exemplo, aqui, nesta imagem da Via Láxia, vista desde aqui da Terra, nós vemos que ela tem regiões escuras, além das estrelas, e justamente essas regiões escuras correspondem às regiões de gás e poeira. Então, essas regiões de gás e poeira vão estar em forma de nubes, de nebulosas, de diferentes tipos. Isso é justamente o que vamos falar hoje. Então, a massa estimada do gás e poeira, dessas nubes, é aproximadamente 10% da massa que está conchida em estrelas. Então, a quantidade de matéria que essas nubes contribuem à massa da galáxia é bem pouquinho, mas também é bem importante porque dali vão se formar as futuras gerações de estrelas. E se nos separamos entre gás, que é principalmente hidrogênio, e graus de poeira interestelares, nós temos esta proporção. Prácticamente todas as nubes estão formadas por gás e só um por cento dessa quantidade de matéria seria a poeira. Então, vamos falar um pouquinho sobre estas duas compoências. Então, o gás, como eu falei, está composto principalmente por hidrogênio, não os diferentes estados, hidrogênio atômico, que são dois átomos, que são dois átomos, que são dois átomos, dois prótons. Tá, voltamos. Voltalei. Ok. Então, o gás está composto principalmente por hidrogênio, nas diferentes formas, hidrogênio atômico, hidrogênio molecular, que são dois átomos de hidrogênio, e hidrogênio ionizado, que é quando o elétron que forma o átomo hidrogênio não está ligado ao próton, ao núcleo. Então, basicamente, temos o núcleo do átomo hidrogênio, que é o próton, e o elétron separado. Isso é hidrogênio ionizado. Então, a densidade deste gás, a densidade média deste gás nas nubes, é bem baixa, é de um átomo por centímetro cúbico. Só para ter uma referência, a atmosfera da Terra, o gás que nós respiramos, tem de 19 átomos por centímetro cúbico. Então, 19 ordens de grandeza maior que a densidade do gás no meio interestelar. Então, a densidade do gás é bem, bem baixa. A poeira é ainda menos densa. A poeira está composta principalmente de grafite, que é uma forma de carbono, silicatos, e usualmente nós temos a parte de grafite e silicato rodeada por uma camadinha de gelo de água. Essa é mais ou menos a estrutura do grau de poeira. Neste caso, a densidade é de 100 graus por quilômetro cúbico. Então, a densidade é bem, bem menos, bem menor comparada com a densidade do gás. Mas estas nuvens são muito grandes, ocupam regiões muito grandes, e isso faz com que a gente consiga enxergá-las, na verdade. Então, vamos falar primeiro do gás. Então, o gás, como eu falei, está na forma de hidrogênio atômico, que se escreve como H1, que está espalhado por toda a galáxia, está em forma de gás de hidrogênio ionizado, que se escreve como H2, principalmente em nebulosas, que são nebulosas de forma salvo estelar. As estrelas que estão se formando dentro dessas nebulosas, emitem radiação de alta energia, principalmente ultravioleta, e esses fótons de alta energia são absorvidos pelo hidrogênio e, com essa energia, se ioniza o átomo. Então, as regiões H2 estão relacionadas com as regiões de forma salvo estelar. E, principalmente, e depois, desculpa, temos as nubes de hidrogênio molecular, que têm diferentes tamanhos e também vão estar relacionadas com as regiões de forma salvo estelar, como nubes escuras. Então, vamos começar com o hidrogênio atômico. O hidrogênio atômico está, em princípio, distribuído em todo o disco da galáxia e este hidrogênio atômico é bem importante para mapear essa distribuição de gás e também para mapear a morfologia do disco da galáxia. Então, na aula passada de Día Láxia, nós vimos que o disco da nossa galáxia tem braços espirais, então, não é um disco que tem uma densidade homogênea de matéria e, justamente, o hidrogênio atômico é um dos traçadores dessa estrutura espiral. Então, como se detecta? Que tipo de radiação se detecta desse hidrogênio atômico? Nesse caso, é a radiação que se chama da linha de 21 centímetros. Esse é o comprimento de onda da radiação. Então, se nos lembramos do espectro eléctromagnético, isso corresponde a ondas de radiação. Então, por que se emite essa linha? Bom, assim como nós tínhamos transição, as linhas espectrais tínhamos transição do elétron de um nível atômico para o outro, no caso da linha de 21 centímetros, está relacionada com uma transição, a uma estrutura hiperfina do átomo de hidrogênio. Então, vamos explicar um pouquinho mais isso. Nós temos o átomo de hidrogênio, um próton e um elétron. É o átomo mais simples da natureza. As partículas microscópicas, subatômicas, têm várias propriedades que não têm um paralelo clássico, e uma dessas é o spin. O spin é uma quantidade quântica, uma propriedade quântica das partículas. Em particular, os prótons e os elétrons têm um spin semientero, spin 1,5. Então, nós possamos ter spin 1,5 e spin menos 1,5. Para poder visualizar essa propriedade de spin, a gente relaciona o spin como uma espécie de rotação quântica. Então, por exemplo, o que está aqui é o próton. O próton é um ponto, então não pode girar. Mas a gente relaciona o spin como uma espécie de rotação. Então, se o próton está girando assim, ele tem spin 1,5 positivo, e se ele está girando assim, em sentido horário, vai ter spin menos 1,5, spin para baixo. E o mesmo acontece para o elétron. Então, a transição de estrutura hiperfina corresponde a se o spin do próton e o spin do elétron estão paralelos, dois para cima ou dois para baixo, ou antiparalelos, um para cima e outro para baixo. O estado de menor energia nesta estrutura hiperfina corresponde ao spin antiparalelo. Então, o próton, o próton para cima, por exemplo, e o elétron para baixo. Então, este estado tem uma energia maior que este estado que está aqui. Então, a transição do spin do elétron de paralelo para antiparalelo, isso emite um fóton com uma frequência de 1.400 MHz, que é em comprimento de onda, justamente 21 centímetros. Então, o emissão desse fóton do hidrogênio atômico vem justamente da estrutura hiperfina. E se nós usamos a lei de Wien para calcular a temperatura associada à emissão dessa linha de 21 centímetros, corresponde a uma temperatura entre 10 e 20 Kelvin. Então, as nuvens são muito, muito frias. Então, quando a gente faz um mapa disso, mete a detecção desta linha de 21 centímetros de emissão de rachos de hidrogênio atômico, nós podemos produzir este mapinha que está aqui. Então, este é um mapa com observações de emissão de hidrogênio atômico do disco de nossa galáxia. Então, mais brilhante significa maior densidade, mais fraco significa menos denso. Então, este é o centro da galáxia e aqui estaria o Sol. Então, a partir da emissão desta linha de 21 centímetros, se conseguiu fazer um mapa do disco de nossa galáxia. Lembrando que, como nós estamos no disco, a gente enxerga a galáxia assim. Não enxergamos a galáxia assim. Então, a gente não consegue ver a estrutura da galáxia diretamente. Nós temos que usar este tipo de trazadores para ter uma ideia de como é o disco de nossa galáxia. Então, vocês podem ver que as sobredensidades, aqui as partes mais brilhantes, estariam associadas com os braços espirais da nossa via láxia. E aqui nós temos uma região escura. Isso é porque está o centro da galáxia na frente. Nós não podemos ver detrás do centro da galáxia. Então, esta região fica não visível para nós. Mas o resto da estrutura espiral ficou bem mapeada. Se nós passamos para o hidrogênio ionizado, o hidrogênio ionizado se encontra em rellóis H2, rellóis de formação estelar. Então, estas se chamam também nebulosas de Misao. Esta é a nebulosa de Orion, que é uma nebulosa de formação estelar, onde estão se formando estrelas. E esta se chama os pilares da criação, a nebulosa da águia, justamente porque estão criando estrelas e porque parecem colunas, pilares, parecem colunas. Então, estas são nuvens, nebulosas, escuras, aqui tem também poeira, está todo misturado. E as rellóis, as nubes, esta nebulosa brilha porque está sendo aquecida pelas estrelas de tipo O e B, que são estrelas quenches, e por isso elas brilham, por isso elas emitem energia. Então, as estrelas de tipo O e B são estrelas que têm temperaturas de 40 mil Kelvin e 20 mil Kelvin, mais ou menos, na superfície. Então, elas emitem muitos fótons ultravioleta de alta energia e isso ioniza os átomos de hidrogênio da nebulosa e aí temos nossas regiões H2. Esta nebulosa bem explicada, inclusive, a gente falou daqui na aula de formação de sistemas planetários. Então, ali, as estrelas, temos sistemas planetários se formando. Então, esta é outra imagem da nebulosa de Orion, uma resolução um pouquinho maior. Estas são imagens estas do javo, desculpa, duas ao do javo, sim? A imagem tem uma no-luz de tamanho, mais ou menos, e esta imagem é no óptico, comprimentos de onda óptico, e esta imagem é a mesma região, mas em comprimentos de onda infravermelhos. Então, quando nós olhamos no óptico, podemos ver que as estrelinhas, que aqui ficam bem brilhantes, ficam mais vermelhas, e além disso, ficam como mais fracas. Isso é porque tem um monte de poeira e gás na frente. Se nós olhamos para fora, numa janela que está suja, vamos ver as coisas mais fracas ou inclusive não vamos ver as coisas. Então, isso é o que acontece. E, em particular, nós vamos ver daqui a pouco, a poeira é transparente à radiação infravermelha. Então, quando eu olho à radiação infravermelha, é como se não tivesse que se pode ir à na frente. Então, se eu quero estudar o interior de uma região de formação estelar, eu tenho que usar, tenho que observar em comprimentos de onda infravermelha, senão eu não vou conseguir ver todas as estrelas que estão ali dentro. e aí tem um monte de estrelas se formando na nebulosa de Órion. Também temos outros tipos de nebulosa de Misao que não estão relacionadas com as rellões de forma de água estelar, que são as nebulosas planetárias. Então, a nebulosa planetária era uma fase de nebulosa das estrelas de massas abaixo de dez massas solares, essas que depois vão virar nas brancas. Então, esta nebulosa é a nebulosa do anel ou da nebulosa da hélice, bem conhecida, e tem uma luz de diâmetro, esse é o tamanho da nebulosa planetária, está a 2000 anos luz de distância da Terra. Então, essa nebulosa emite radiação e isso justamente porque está sendo ionizada pelo objeto central que depois vai ser uma ana branca, então as anas brancas são também estrelas de tipo O, B ou A, então emite muita radiação ultravioleta e essa radiação ultravioleta ioniza o hidrogênio que está aqui em volta, outros elementos também, mas principalmente o hidrogênio e por isso a nebulosa começa a brilhar. Então, também seria uma região H2, mas a gente chama isto de nebulosa planetária porque as regiões H2 estão relacionadas com formas ao estelar, que não é o caso das nebulosas planetárias, mas também temos este como um exemplo de uma nebulosa de emissão, uma nebulosa que está emitindo fótons. Outro tipo de nebulosas de emissão não relacionadas com formas ao estelar são os restos de supernovas. Nós temos aqui a nebulosa do caranguejo e aqui temos outra nebulosa aqui, esta é corfausa, tá? Então, nós temos toda esta matéria foi a que foi eixotada na explosão de supernova e dentro da nebulosa nós temos um pulsar, nós temos uma estrela de nêutrons e essa estrela de nêutrons é justamente a que estaria ionizando nossa nebulosa principalmente. Também temos ionização pela onda de choque da supernova que ainda se mantém, então, uma combinação de coisas. Então, aqui nós temos altas temperaturas, então, as nebulosas se emitem em raios e também em comprimentos de onda de rádio. Então, aqui nós temos dois tipos, vocês podem ver que tem uma morfologia um pouquinho diferente, no caso que temos uma nebulosa com uma forma mais irregular, esta está um pouco mais esticada, assim, essa está relacionada com pulsares jovens, estrelas de nêutrons jovens, relativamente jovens, que estão jogando um monte de partículas de alta energia relativistas para ionizar a nebulosa, então, tem uma espécie de simetria axial, e depois, para estrelas de nêutrons, para pulsares menos energéticos, ou seja, um pouco mais velhos, a nebulosa já tem uma forminha um pouco mais de anel, um pouco mais redondinha. Então, isso tem a ver com a característica como tipo de pulsar que está ionizando a nube do resto da supernova. Esta é Cassiopeia A. As moléculas, principalmente o hidrogênio molecular, também é importante, estão concentradas em nubes moleculares que podem ter massas da ordem da massa do Sol a milhares de massas solares, então, temos massas diferentes, tamanhos diferentes, como está aqui, de um ano-luz a 600 anos-luz, e estas regiões formam estrelas nas regiões mais densas de nossa nube molecular, e onde vão se formar as estrelas. E justamente estas nubes moleculares coinciden com regiões H2, então, onde temos estrela, na região da nebulosa, onde temos a estrela ou a protoestrela emitindo radiação de alta energia e ionizando o material, vamos ter nossa região H2, nas regiões onde a ionização não está eficiente, vamos ter as moléculas e também o hidrogênio atômico, em alguns casos. Então, por exemplo, esta é uma nube molecular que se chama Bernard de 68, não sei se vocês conseguem me enxergar, mas tem um monte de estrelas e tem uma região escura aqui, uma meia lua escura, isso é justamente a região molecular, as regiões moleculares são muito frias e são muito, muito escuras, tá? Como são muito frias, então, o pico da distribuição de Planck para este tipo de nebulosas é a uma temperatura muito, muito baixa, menos 263 Celsius, isso é alguns Kelvin de temperatura, então, quando são muito escuras, quando olhamos no óptico, não tem muita emissão em comprimentos de onda no óptico, o óptico corresponde a uma temperatura bem maior. Então, temos que ir a um comprimento de onda característico de uma radiação um pouco mais fria e esse comprimento de onda é o infravermelho. Então, se nós olhamos para a mesma nube, no infravermelho, que seria esta recha que está aqui, nós vamos ver que tem um monte de coisas ali dentro. Então, astronomia multibanda, astronomia em muitos comprimentos de onda é importante porque os objetos se emitem em um monte de comprimentos de onda além do óptico. Então, nós precisamos observar em outros comprimentos de onda para poder estudar todas as propriedades dos objetos astronômicos. Só no óptico não é suficiente para estudar, por exemplo, este tipo de sistemas no meio interestelar de nossa galáxia. Então, agora vamos passar para a poeira. Lembrando que está tudo misturado, cada poeira está tudo junto ali, então a poeira como tínhamos falado está composta principalmente por grafites e silicatos rodeados por uma camadinha de gelo de água e tem uma densidade bem baixa de 100 graus por quilômetro cúbico. Então, a densidade é muito menor que a densidade do gás. A poeira é bem mais escura que o gás então as nubes de poeira estão relacionadas com nuvens bem escuras, com nebulosas bem escuras. então aqui temos um exemplo esta nebulosa da cabeça de cabalo porque aparentemente isto parece a cabeça de um cabalo. Então aqui temos a rechal iluminada, a rechal que emite radiação porque está sendo ionizada pelas estrelas que estão se formando ali dentro da nebulosa e a rechal e a rechal escura que não chega a ser completamente ionizada pelas estrelas. Então aqui temos uma estrutura mais ou menos do que seria nosso grau de poeira interestelar. Então temos um núcleo de grafiche de silicato e uma camada de gelo. Então este grau de poeira tem um tamanho típico de alguns centos de nanômetros nanômetros 10 a menos 9 então são bem pequenininhos, são muito, muito mais pequenos que os graus de poeira que nós podemos encontrar aqui na Terra. Então não é a mesma poeira, a sujeira que está em casa é muito, muito menor. Esses são os graus de poeira. Então estes graus de poeira pelo seu tamanho o que acontece é que eles absorvem a radiação de corto comprimento de onda. Então se nós temos, aqui temos um exemplo, se nós temos uma estrela, na verdade eles espalham, não absorvem, desculpa. Nós temos uma estrela que está emitindo luz, o comprimento de onda pequeno vai passar assim e vai ser espalhado pelo grau de poeira e o comprimento de onda maior o que acontece é que ele tem um comprimento de onda muito grande. Então em alguns casos a onda vai vir assim e ela vai passar rodeando o grau de poeira e nem vai ver o grau de poeira ali. Então por isso quando nós olhamos uma estrela através de uma nuvem de poeira nós vemos a estrela mais vermelha porque a radiação azul está sendo espalhada e a única que atravessa a nuvem vai ser a radiação mais vermelha. e isso é justamente o que se conhece como o avermelhamento. Então quando nós olhamos uma estrela o grau de poeira vai espalhar a maior parte da radiação azul então o objeto vai ficar mais fraco porque parte da radiação foi espalhada e além disso vai ficar mais vermelho porque justamente a única radiação que está passando que está conseguindo atravessar a poeira e a radiação vermelha isso é justamente o que se chama o avermelhamento interestelar. Então quando nós olhamos um objeto algumas vezes parece mais fraco ou mais vermelho e isso pode estar relacionado com a presença de uma nuvem na frente e não com uma propriedade intrínseca da estrela por exemplo. Então isso temos que ter cuidado mas ainda na rediação do disco da galáxia que é onde temos todas as nubes de gás e de poeira. Hidrogênio atômico aparece também nas nebulosas escuras estamos em poeira temos hidrogênio atômico e hidrogênio ionizado misturado perto das estrelas então as nebulosas podemos clasificá-las como nebulosas escuras que também têm regiões luminosas dependendo de que tal longe que tal embebida está a estrela dentro dessa nebulosa e também temos as nebulosas de reflexão então quando as estrelas se formam uma vez que as estrelas se formam toda a poeira que não foi utilizada o gás e poeira desculpa que não foi utilizado para formar as estrelas fica ali em volta das estrelas e o mesmo vento das estrelas vai limpando a vizinhança e jogando toda essa poeira fora então este é um aglomerado este é o aglomerado das Pleiades que é um aglomerado relativamente jovem então ainda em volta das estrelas podemos ver o gás que ficou da nuvem que formou esse aglomerado aberto então estas são estrelas bem mais úis bem quenches que ionizam o gás que ficou em volta e por isso se chamam nebulosas de reflexão então se nós olhamos esta imagem aqui nós temos um monte de nebulosas desde nebulosas que tem formas agüestelárias jovem saca dois nebulosas planetárias restos de supernova todo isso forma parte do meio interestelar de nossa galáxia e também das outras galáxias mesmo que a gente não consegue resolver porque estão muito longe então alguns destes objetos a gente já viu por exemplo estas nebulosas planetárias mas também temos outras regiões isto é uma nebulosa planetária então são todas as imagens do Hubble e obviamente não todas ao decor real mas temos muitas morfologias vamos ter emissão em muitos comprimentos de onda então é importante passar a uma astronomia em muitos comprimentos de onda justamente para poder entender a estrutura de todos estes objetos que estão preenchendo de certa forma o meio interestelar o meio entre as estrelas na nossa galáxia até o começo vamos terminar por hoje